No final do mês passado, o seu Cícero, morador à rua Magnólias, no conjunto Monte Carlo 2, reclamava, no diário 27, de um terreno que fica bem ao lado de sua casa. Segundo ele, o terreno é da prefeitura. Continua sempre assim, esse mato todo. E quando não tem um mato que a molecada toca fogo, aí vem esse fogo em cima da casa. Já chamei corpo de bombeiro aqui por causa de incêndio na data. E a minha casa vem barata, rato, insetos, até escorpião já achei dentro de casa. Então está um problema sério. E é da prefeitura a data. A prefeitura prega que a gente tem que estar limpando data particular, mas ela mesma dela fica em aveira. E isso prejudica muito a saúde da gente. E o seu Cícero foi atendido em sua reivindicação. O trabalho de limpeza do terreno foi realizado na semana passada. A nossa equipe esteve hoje pela manhã no local, fazendo algumas imagens. Alguns jovens que estavam por ali e não quiseram dar entrevista, pediram para que a prefeitura construa neste terreno ou uma cancha poliesportiva, ou um campo de futebol e até uma praça. Segundo eles, acontecendo isso, acabaria de vez o problema do mato alto. E aí Obrigado.